O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, completou 14 anos nesta segunda-feira, dia 24 de setembro. E para comemorar a data, houve demonstração de primeiros socorros em praça pública. Em média, são 140 atendimentos por dia, através do número gratuito 192. A enfermeira Tânia Furtado detalha mais informações sobre o trabalho do SAMU. O serviço é assinado pelo número 192, que é gratuito. É importante dizer que esse número não precisa ter crédito para ligar para o SAMU. Pode ser feita a ligação de telefone celular, de orelhão, de qualquer tipo de telefone. Então, nesses 14 anos, o SAMU Teresina tem prestado um serviço de muita importância e de qualidade para a população de Teresina. Nós atendemos todo tipo de chamado que se refere a sofrimento intenso e a risco de morte, acidentes, parada cardiorrespiratória. Durante toda a manhã, a equipe do SAMU Teresina esteve aqui na Praça da Bandeira, prestando esclarecimentos à população. Demonstrando que, em alguns casos de emergência, alguns cuidados básicos podem salvar vidas. Eu tenho um filho especial, tenho crise convulsiva, eu passo muita perreio com ele, justamente por isso. Por isso que eu estava realmente perguntando a ela o que é que eu faço na hora que eu fico muito desesperada. Ela me falou. Eu acho muito importante isso aqui. Ter esse tipo de comunicação com a sociedade, as pessoas têm que se aproximar do SAMU, porque há momentos, o SAMU presta o socorro, mas há momentos em que esse socorro tem que ser prestado o quanto antes. Antes mesmo da presença do SAMU. Então, esses momentos onde a gente traz para a comunidade o ensino dessas manobras, elas favorecem muito o retorno à circulação normal, à vida da pessoa. Quem precisou de atendimento do SAMU no último sábado foi seu Sebastião. Mas graças à agilidade do atendimento, foi possível evitar uma parada cardíaca. Foi bom demais. O que me falaram lá, o SAMU chegou rápido. Não demorou muito. É quase 20 minutos aqui e eles chegaram lá. Agradeço muito o que eles fizeram comigo. E dou muita saúde para todos eles. Saúde de tudo. Agradeço muito bem.